Música Localizada a 130 quilômetros da capital paulista e com uma população estimada em 8 mil habitantes, Tapiraí é um refúgio ecológico. Música Seu relevo montanhoso contornado pelos vales, proporcionam paisagens exuberantes com vista panorâmica da Serra do Mar e da Mata Atlântica, tendo 80% de seu território inserido em uma área de proteção ambiental, tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Música Cortada pela rodovia SP79, que liga o interior do estado de São Paulo ao litoral sul do estado, Tapiraí é passagem para muitos turistas atraídos pelos rios, riachos e suas belezas naturais, como a Cachoeira do Chá, que conta com uma trilha de 1 quilômetro beirando as margens do rio Corujas. Durante a trilha, os visitantes passam por uma piscina natural de águas cristalinas, até chegar à queda principal com 30 metros de altura, uma paisagem de encher os olhos. Música A Cachoeira do Limoeiro também é destaque entre as belezas de Tapiraí. Uma pequena trilha e uma ponte suspensa leva o turista ao encontro da cascata que também desemboca em uma deslumbrante piscina natural. Um ótimo passeio pelas facilidades do acesso e ideal para quem deseja fugir das altas temperaturas e passar um dia em meio à natureza. Música O clima do município oferece uma atração a mais. Durante o verão, os dias são bastante quentes e as noites amenas. Já no inverno, o frio é rigoroso e tem em seu registro temperaturas mínimas de 3 graus negativos. Além do clima agradável e de suas belas paisagens naturais, Tapiraí, nos últimos anos, passou a atrair observadores de aves de todo o país para avistar e fotografar espécies de aves nativas da Mata Atlântica. A cidade hospitaleira conta com pousadas preparadas para a prática do birdwatch, com atividades para os admiradores da natureza, que preservam o silêncio e a contemplação. Música Para os amantes do ecoturismo, hospedagens oferecem trilhas conservadas em meio à mata preservada e esportes de aventura como canoagem, rapel e trekking. Música A prática do ciclismo de estrada é outro atrativo na região. Os atletas fazem o circuito entre Tapiraí, Piedade e Ibiúna, uma ótima oportunidade para desenvolver talentos, unindo o esporte à natureza exuberante da sua serra. Música Na tradicional comunidade cabocla Ribeirão da Anta, Os turistas são recepcionados pela simpatia de seus moradores, que trabalham na confecção de artesanatos e na produção da farinha de milho, onde a família opera um monjolo de quase 100 anos, a fim de conservar a cultura cabocla da região. Música Uma volta ao tempo em meio a uma paisagem bucólica e encantadora. As riquezas naturais, a diversidade da fauna e flora local, atraiu a aldeia Guirá-Pepó, composta por aproximadamente 200 indígenas, uma média de 32 famílias que se deslocaram do Pico do Jaraguá para a Serra de Paranapiacaba, no município de Tapiraí. Atualmente, a aldeia está estruturando uma horta comunitária com o cultivo de batata doce, mandioca, milho e árvores frutíferas. Música Outro importante atrativo da cidade é a Festa do Gengibre. Trata-se de uma festa regional que ocorre no mês de julho, onde os visitantes encontram derivados do gengibre, como chás, balas, molhos e geleias. A raiz do gengibre predomina em todas as receitas e vale a pena provar o tradicional frango com gengibre, acompanhado de farofa de banana e as famosas empanadas chilenas, pratos típicos da região. O turismo rural tem ganhado espaço em Tapiraí, especialmente nas produções de orgânicos, gengibre e inhame. No centro da cidade, a Casa do Artesão conserva a cultura local, onde os turistas podem adquirir artesanatos produzidos pelas comunidades e conhecer um pouco da história de Tapiraí. A casa expõe e comercializa os trabalhos a fim de incentivar os artistas da cidade. Outra curiosidade que atrai visitantes de todo o país ao município é o Sino da Paz, que se encontra no Santuário Ecológico do Budismo Primordial. Ele mede 1,70 de altura e pesa 1 tonelada. O Sino da Paz representa a consagração pela paz mundial e é o segundo homologado oficialmente em todo o mundo. O primeiro se encontra em Hiroshima. Ao longo da SP-79, encontramos a Cabeça da Anta, um dos principais pontos turísticos da cidade. Trata-se de uma fonte de água mineral com uma torneira de bronze e no formato de uma cabeça de anta, localizada às margens da estrada, parada obrigatória para quem está a caminho do litoral. Tapiraí ficou ainda mais conhecida com a aparição da anta albina, uma raridade entre os mamíferos. Até os dias de hoje, apenas duas antas albinas foram registradas em todo o mundo fora de cativeiro. Diante de tantos atrativos, Tapiraí é MIT, município de interesse turístico, estando entre as 14 primeiras cidades a receber o título. Certamente uma joia do interior paulista, um lugar privilegiado pela sua natureza intocada e povo acolhedor, que oferece aos visitantes tranquilidade e muita aventura em meio aos encantos da Mata Atlântica. Conheça Tapiraí, uma reserva da biosfera no nosso interior. O mesmo a vitória do interior. O conhecimento da estreia do interior e o interior. Mata Atlântica